Já tá aqui com o Duiliane Bostes pra ver os destaques do Portal 3.5. Boa tarde, né? Boa tarde, Rafael. Tudo ótimo. Conta pra gente. Eleições aí já domingo, né? Contagem agressiva. E neste domingo, a Rede Tambaú de Comunicação faz uma cobertura aí completa das eleições de 2018 na TV, no rádio e na internet. Às 10 da manhã, você fica ligado aí já na TV Tambaú com Guto Brandão e Cláudia Carvalho, que estarão no Tambaú Debate Especial Eleições, com a movimentação das primeiras horas de votação no Estado. Durante todo o dia, nossos repórteres trazem as principais fatos aí em flashes ao vivo na TV Tambaú e também na Jovem Pan João Pessoa, além de minuto a minuto lá no Portal 3.5. E fechando o dia às 5 horas da tarde, você fica sabendo quais os candidatos foram eleitos com a apuração dos votos na Jovem Pan João Pessoa. Sem contar aí que o Portal 3.5 vai ter uma página especial que vocês estão vendo aí, totalmente integrada com o sistema do TRE, para que você não perca tempo e saiba logo o resultado da votação. Então, durante todo o dia, o Portal vai estar atualizando aí as matérias. E a TV, a Rede Tambaú de Comunicação vai estar, estou com todo mundo aí. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Deixa eu ver se quem puder, ele vai ver o resultado. Deixa eu ver se eu for feliz. Obrigada. Vou pra cá, vou pra cá. Vou deixar vocês aqui, porque agora chegou a hora de mostrar o meu look da Gisele. É pronto.